O Governo Federal lançou em 2013 o programa Telefone Popular e com o objetivo de estimular a adesão da linha telefônica foi produzido um vídeo para a veiculação. A peça publicitária aborda o tema de forma criativa ilustrando a situação compatível com o cotidiano do público-alvo da campanha. Os locais para fixo. Então, o que foi que ela falou? Falou para a senhora pedir o Telefone Popular, né? Governo Federal. Por telefone, conversei com Miriam Wilmer, diretora do Ministério das Comunicações. Ela destaca que o programa Telefone Popular é para famílias de baixa renda cadastradas no Cadastro Único. Miriam, nós gostaríamos de saber o que é o programa Telefone Popular. O programa Telefone Popular, o nome técnico que a gente dá é ICE, Acesso Individual Classe Especial, e ele é, na verdade, uma obrigação que é imposto aos confessionários de telefonia fixa, como parte dos métodos de universalização que elas têm, né? Então, esse programa que foi criado para ser um produto de telefonia fixa voltado especialmente para as classes de menor renda. Ele foi previsto no Plano Geral de Métodos de Universalização da Telefonia Fixa em 2011. A Anatel regulamentou esse plano em 2012 e estabeleceu como critério que esse plano é oferecido para o assinante de baixa renda. Quem é o assinante de baixa renda? É aquele inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único. E esse Cadastro Único, como você sabe certamente, é gerido pelo Ministério do Envolvimento Social e existem alguns critérios para a pessoa se inscrever. Basicamente, a pessoa tem que ou ter renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou uma renda familiar mensal total de até três salários mínimos. Miriam, e o programa irá beneficiar quantos brasileiros? Olha, o produto está disponível para todos os integrantes do Cadastro Único. Salvo engano, o Cadastro Único tem hoje cerca de 25 milhões de famílias cadastradas que podem ser atendidas pelo programa. Após a solicitação da linha, o usuário pagará uma taxa de cerca de 15 reais mensais e poderá usar 90 minutos para chamadas locais. O programa garante a acessibilidade do serviço de telefonia fixa para todos. E quais são as vantagens do telefone popular e quantas mensalidades? Como que será a taxa, qual taxa será cobrada para o usuário da linha? Olha, funciona da seguinte forma. O usuário tem uma assinatura básica diferenciada. Ou seja, ao invés de pagar a assinatura básica cheia do plano básico normal, ele vai pagar um valor de mais ou menos 9,50 reais sem tributos, o que corresponde aproximadamente entre 13 e 15 reais por mês com impostos. E essa variação depende do valor do imposto em cada estado e da região de prestação da concessionária. E com esse valor de entre 13 e 15 reais por mês, o usuário pega a direita a uma franquia mensal, não cumulativa, de 90 minutos para fazer chamadas locais para outros telefones fixos. Se o usuário quiser fazer chamadas acima da franquia de 90 minutos ou chamada para telefone celular, chamada de longa distância nacional e internacional, nesse caso ele vai ter que inserir créditos. Miriam, muito obrigado pela sua participação e também pela sua entrevista aqui para a TV Sudoeixo.